MÚSICA MÚSICA Prosseguindo com mais informações, direto aqui do 16º Batalhão de Polícia Militar, amanhã, hoje de quinta-feira, e você acompanha e nós do programa de Olho da Cidade, do programa aí do Rony Santos, estivemos acompanhando mais uma formatura do PROERD que aconteceu nesta quarta-feira no município de Guarapuava. Eu converso com o soldado Cris Leine, que nos fala, soldado, em relação a mais uma formatura do PROERD, uma formatura aí, mais uma vez, também positiva, né? É, essa formatura do PROERD é motivo de alegria, né, para todos nós, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, e na verdade toda a formatura tem um momento de alegria e momentos de tristeza. A gente fica muito feliz por ter terminado mais uma etapa em Guarapuava, né, e ao mesmo tempo já fica aquela tristeza, saudade dos alunos que, das amizades que a gente firmou, né, ao longo desses três meses de curso. Soldado, quantos alunos aí, quantas crianças participaram dessa formatura aproximadamente? É, nós tivemos a formatura de 18 escolas da rede municipal de Guarapuava, em torno de 1.430 alunos. O que a gente acompanha até mesmo nas imagens agora, a participação aí de familiares, né, que vão e dão esse apoio tanto ao policial, tanto aos professores que estão lá também, principalmente para os alunos. É, a participação dos pais é fundamental, né, tanto que quando a gente vai começar o curso, a gente já comenta da formatura, é um momento muito esperado e as crianças, eles querem demonstrar o que aprenderam aos seus familiares. Então, a participação dos pais nesse evento é muito importante. Soldado Crisleine, na sala de aula, ali naquele contato com os alunos no dia a dia, qual a maior problemática que vocês ainda encontram? Nas escolas municipais ainda a questão da violência aqui na nossa cidade é ainda a nossa maior preocupação, né. Mas a gente tenta fazer o nosso trabalho e com certeza a maioria dos alunos que passam pelo programa vai ter uma vida diferente, vai ter uma vida saudável, que é o que a gente propõe nas nossas aulas. E em relação aos pontos positivos, o que vocês analisam assim que pensam, opa, valeu a pena? Eu acho que o que fica desse curso é a grande amizade que a gente estabelece entre pais, alunos, professores. E o mais importante, né, é que as nossas crianças, eles entendem o nosso recado e com certeza a vida deles se torna diferente a partir do curso. E se a gente salvar uma vida, o nosso trabalho já valeu a pena. A gente costuma dizer que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Mas com todo o esforço, com todo o empenho, a gente com certeza consegue salvar a vida de muitas crianças. E estamos ainda, é claro, na metade do ano de 2014. A programação de vocês prossegue? Exatamente. Nós ainda temos mais duas etapas do programa. Uma iniciando já na próxima semana, com mais algumas escolas da rede municipal e dos distritos e municípios vizinhos. E terminando então em agosto. Em agosto iniciamos uma nova etapa que vai até dezembro. E as pessoas que estão nos acompanhando agora, quiserem maiores informações ou até mesmo alguma denúncia, pode entrar em contato com vocês? Exatamente. Pode nos procurar através do telefone 190. Ou também pode vir até aqui no 16º, que a nossa sede da Patrulha Escolar fica aqui. Ou também pode nos procurar nas escolas, porque a gente sempre está em contato com as escolas, tanto estaduais quanto municipais. Então pode nos procurar nas escolas. Muito bem, muito obrigado pelas informações. E portanto, conversamos aí com o soldado Cris Lênin, nos falando em relação a mais uma formatura do Proair. Uma formatura positiva, né? Que aconteceu na tarde aí da quarta-feira, aqui no município de Guarapuava. E você continua acompanhando algumas imagens aqui no programa De Olho na Cidade. As imagens, você sabe, são de Adir Schimansky e Alcione Ribas. Para você que está ligadinho agora, aqui na TV Aralcária. Vamos fazer a volta para a Rússia! Montanha Rússia do Proair, para quem não sabe, é uma montanha especial que só nós, o Proair, não conseguimos fazer. Nessa montanha vai seguir cinco tempos. Cinco tempos. Tempo 1. Fecha o centro. Vocês vão fazer assim. Tchau! Uhul! Pra lá. Tempo 1. Tempo 2. O carrinho começou. E você vai bater, você? Tá, dos três. O carrinho vai bater. Vamos lá, ele vai bater. Vamos lá, Jean Grisio. Vamos lá, vamos lá, ele vai. Tempo 3. A briga acertada. Vai dar o carrinho do André Rússia do DT. E dizem nada. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem Jalosso. Jalosso. Atendimento diferenciado. Assistência. Aqui tem Jalosso. É família certa, tá no imóvel certo. Jalosso é caminho aberto. Pra quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jalosso. Imobiliária. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 3036-1212. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa. A sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão. Aqui, você encontra tudo para a sua construção. Do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo. Através do Construcard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui, você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão. Vem e confira. Tijolão. Na BR-277, tem a lanchonete e churrascaria catarinense. O ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo. Atendimento de profissionais atendendo você super bem. Aquela refeição deliciosa. O dízio. Aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria catarinense. BR-277. Vá e confira. O ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Lanchonete e churrascaria catarinense. Muito bem, prosseguindo com mais informações, aqui na TV Araucária, programa de olho na cidade. Estamos acompanhando um trabalho que está sendo feito aqui no Calçadão da Quinze, em prol da lavagem das mãos. É isso mesmo. Eu vou conversar com o Emanuel, ele que é enfermeiro do Hospital São Vicente, que vai nos explicar bem certinho. Você que está passando, ou já passou hoje aqui pela Quinze, em frente aqui ao hotel Atalá, e você viu toda essa movimentação e às vezes não entendeu, né, Emanuel? O que está acontecendo, Emanuel? Então, pra te explicar desde o começo. Dia 29 de abril, nós lançamos uma campanha em comemoração ao Dia Mundial da Lavagem das Mãos, 5 de maio, 5 dos 5, que equivale aos 10 dedos das mãos. E o dia 15 agora, que é hoje, que é o Dia Nacional do Controle da Infecção. Pra essa sensibilização, pra chegar na comunidade como um todo, em homenagem a essas datas, a gente tentou fazer uma campanha, que se chama Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos. E essa campanha tem algumas estratégias. Primeiro a gente fez o lançamento, abordamos a comunidade, fizemos a parte técnica, mostramos o que é, como é que nós fazíamos, qual que é a importância. Agora, nós vamos usar outras estratégias. Então, a primeira estratégia é uma página no Facebook, que agora a rede social é importante, né? A página no Facebook diz, Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos. Então, a gente já chama a comunidade pra curtir a nossa página e aumentar os seguidores. E hoje, no dia 15, a gente tá abordando a comunidade pra assinar um abaixo-assinado, dizendo, Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, sensibilizar a comunidade, quanto a importância da lavagem das mãos e a prevenção da infecção. E estão com bactérias. Então, os acadêmicos e enfermagem da Faculdade de Guaracá estão fantasiados de bactéria, e estão chegando na comunidade e estão dizendo assim, Eu sou uma bactéria, agora você se contaminou. O que nós fazemos? Vamos passar álcool nas mãos, já que eu não tenho uma pia. Vamos lavar as mãos quando chegar em casa, que é extremamente importante, né? E a população, Emanuel? Como que você está vendo isso? Porque, queira ou não queira, né? É tomada de surpresa, né? Com certeza. Assim, o que deu pra perceber? O pessoal fica meio ressabiado. No começo, tem gente que resiste, né? Tem gente que não quer assinar, porque não sabe o que tá acontecendo. Mas a adesão tá sendo boa. O pessoal tá abraçando a causa junto com a gente. É importante isso, né? Que a gente consiga sensibilizar o maior número de pessoas possível. Muito bem. Emanuel, o pessoal que tá nos acompanhando agora pela TV Araucário, qual é aqueles momentos, assim, básicos, essenciais, que tem que lavar a mão? Eu tenho que lavar minhas mãos o tempo todo. Quantas vezes, se fizer necessário, quantas vezes eu lembrar. Quando que eu vou lavar minhas mãos, então? Antes de comer, após alimentação, antes e depois de utilizar o banheiro, depois de tossir na mão, depois de espirrar, ou seja, antes de entrar em contato com a superfície, ônibus, maçaneta de porta, corrimão de escada, elevador, acho que todo momento é o momento pra lavar as mãos, né? E a gente se recorda que naquele momento que teve aquele auge ali da febre, da gripe, melhor dizendo, suína, a gente pôde acompanhar em vários estabelecimentos o álcool, né? E depois foi caindo, 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 e em alguns pontos não tem mais. Isso é necessário também, né? Extremamente necessário. O álcool em gel é eficaz e eficiente pra higienização das mãos, completa, né? Porque o termo higienização, ele pega da lavagem, eu lavo as mãos, eu seco a mão, e aí eu passo o álcool em gel pra fazer a desinfecção. Aí eu tenho uma higienização das mãos completa. Ter no estabelecimento, desde o estabelecimento de saúde até o comércio e todas as entidades aí, o álcool disponível pra comunidade, é prevenir a infecção que eu levo de um paciente pro outro, de uma pessoa pra outra. Qual que é a primeira coisa que a família faz, que o teu filho faz quando você chega em casa? É até abraçar, é levar a mão na boca. A gente tá aí na comunidade com risco de pegar doença. A gripe tá pra chegar, né? Estamos chegando no inverno, então temos que pensar na gripe, temos Copa do Mundo, aglomerado de pessoas. Então a gente vem divulgando essa informação, a comunidade até já sabe. Só que precisa enfatizar a importância da higienização das mãos. A importância do uso do álcool e ter no comércio, é uma forma de ter nas lojas, nos bancos, carregar na bolsa, mandar o seu filho com álcool, um frasquinho de álcool pra escola, porque ele tem contato com criança, eles se abraçam, ele come salgadinho um com o outro, é extremamente importante. É uma forma da gente usar um recurso que a gente tem, que é o álcool, pra prevenir a infecção quando não tem uma pia pra lavar a mão, por exemplo, claro que a lavagem completa e depois a utilização do álcool deixa tudo muito melhor. Mas se eu não tenho a pia pra lavar minhas mãos, eu posso com certeza utilizar o álcool em gel. E Manuel, pra finalizar o nosso bate-papo, a gente sabe, você trabalha nessa área, sabe que o maior problema do Brasil é a saúde. E ações como essas são ações preventivas. É melhor prevenir do que ver aí os nossos postos de saúde lotados com pessoas doentes, né? A melhor prevenção é a própria prevenção. A melhor prevenção, a segurança tá nas nossas mãos. Tanto que a nossa campanha diz, higiene das mãos salva vidas. Então é extremamente importante, tanto lá no posto de saúde, quanto nas lojas, nas festas que a gente vai, no hospital, a infecção hospitalar é uma grande vilã aí dos pacientes internados. Com certeza, é extremamente importante, a gente precisa sensibilizar a comunidade, precisamos que todo mundo abrace a causa. Todo mundo passe na nossa barraca, quem não puder passar curta a página, e quem estiver nos assistindo, que lave as mãos em casa e que fale pro filho, fale pro neto, fale pra mãe, pro pai. É extremamente importante isso. E a página, pra gente finalizar, o pessoal que está acompanhando agora? Eu me comprometo a lavar minhas mãos. Estamos com cerca de 800 seguidores, mas precisamos aumentar isso. Muito bem, obrigado pelas informações. E você também, que está acompanhando a nossa programação, agora está convidado a passar aqui pela 15 de novembro, e também visitar essa página na internet. Imagens de Adish Musk e o Alcione Ribas, para o programa de Olho na Cidade. O que é isso? O que é isso? Às vezes eu dou. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem Jota Lousso. Jota Lousso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem Jota Lousso. É família certa, tá no imóvel certo. Jota Lousso é caminho aberto, pra quem quer comprar ou alugar. Acessoria, esse nome é garantia. Jota Lousso. Imobiliário. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 3036-1212, fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão. Aqui, você encontra tudo para a sua construção. Do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo. Através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui, você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira. Tijolão. Na BR-277, tem a lanchonete e churrascaria catarinense. O ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo. Atendimento de profissionais atendendo você super bem. Aquela refeição deliciosa. O dízio. Aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria catarinense. BR-277. Vá e confira. O ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Lanchonete e churrascaria catarinense. Algumas situações de roubo movimentaram o plantão das últimas horas, tanto pela Polícia Militar, aqui 16º Batalhão de Polícia, como também 14º SDP. A primeira ocorrência que eu relato para você aconteceu ontem por volta das 18 horas e 35 minutos, onde uma equipe da Polícia Militar se deslocou até a rua Professor Amálio Pinheiro, numeral 234, ali no bairro Santa Cruz, em um mercado onde, de acordo com informações aí da vítima, três suspeitos, todos trajando em calça jeans, blusa de cor escura e também capuz, sendo dois portando arma de fogo, sendo aí um revólver e pistola, e o terceiro com uma faca. Esses elementos entraram dentro desse estabelecimento, revirando aí cômodos, né, e roubando e levando aí, portanto, uma certa quantia de dinheiro, sendo aí 150 reais. Também levaram aí uma TV, dois DVDs, perfumes, cigarros, e saíram aí tomando rumo ignorado. Foram repassadas aí todas essas informações ao setor de segurança, e agora prossegue por também um trabalho investigativo em relação a mais um roubo aqui no município de Guanapuava. Ontem também tentativo de roubo, dano e também lesão corporal. Ontem, 19h56, uma equipe aqui da PM se deslocou até a rua Saldanha Marinho, numeral 2088, em uma panificadora. Quando em contato aí com a solicitante, ela relatou que dois indivíduos adentraram e deram voz de assalto de posse de uma arma de fogo. Um senhor aí de 46 anos, ao se deparar com a situação, deu alguns empurrões em um dos indivíduos, sendo ele atingido com uma coronhada de revólver na cabeça. Os autores do fato tomaram rumo ignorado. O senhor aí, a vítima, foi levado de imediato até a urgência municipal do Trianon para socorro médico por uma funcionária aí do próprio estabelecimento que foi alvo aí desta tentativa de roubo. A situação também fica aos cuidados aí agora do trabalho de investigação. E para a gente encerrar esse plantão das últimas horas, tivemos mais uma situação de roubo aqui no município de Guarapuava. Essa situação, por volta das 20 horas e 20 minutos, a onda, uma equipe da PM, foi até a rua Cruzeiro, numeral 78, ali no Morro Alto, onde relatou a vítima de 37 anos que alguns indivíduos, né, também adentraram aí em sua residência, sendo todos aí de uma estrutura, estatura, né, melhor dizendo, mediana. Eles estavam armados com pistolas e também revólveres e deram voz de assalto amarrando a vítima aí e vindo a roubar R$ 2.800,00 em dinheiro e também levando aí uma caminhonete Mixubishi L200 Triton, caminhonete esta de cor prata de placas ARW 2618. Foi realizado o patrulhamento juntamente aí com as equipes policiais, porém sem êxito. As vítimas foram orientadas aí quanto aos procedimentos legais cabíveis. Então, em relação a esse roubo no Morro Alto, não temos aí maiores detalhes e informações. E essa caminhonete continua aí, portanto, sendo procurada também, né, já que está aí desaparecida, foi roubada esta caminhonete. Então, se você tem maiores informações, você entra em contato aí com a polícia. Caminhonete e veículo Mixubishi L200 Triton de cor prata, né, de placas ARW 2618. Três situações mais uma vez envolvendo roubo. Como já foi falado, a polícia está sendo aí toda mobilizada, fazendo um trabalho de rotina, um trabalho investigativo. Então, Lara, que em breve, você que acompanha aqui o programa de Olho da Cidade com o Rony Santos, acompanhe a cara, né, o nome também desses cidadãos aí que estão atacando aí o comércio local do nosso município. E a gente está pronto, é claro, para trazer a melhor informação para você que acompanha o nosso programa. As imagens são de Adir Shemansky e eu, Alcione Arribas, aqui, direto do 16º Batalhão de Polícia Militar, para você que está ligadinho na TV Araucária. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto